Alô Favela, alô Itabeiraí, esse salve vem do CRT, do meu Mano Ciclonado, Bala de Canhal. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube, Golfi Coca-Cola. Eduardo Araújo. Na Toro a ponto 30, nos beca é muita treta, só a K47, a Kalashnikov, 762 da IBL, 556, choque. Nós tem M16, M4 para Val, fuzil australiano, R15, fuzil Val. No moio a ponto 50, mais de 500 soldados, o salve vem da Rocinha, do crime organizado em Goiás. Mesma batida, mesma medida sempre, até o último suspiro, representa a minha gente. É o elo da corrente, não fecho com a milícia, nós nunca invade o morro com a ajuda da polícia. Aí cês vem falar pra mim, que cês corre pelo certo, que nós é violento e vocês gostam do progresso. Aí parceiro faz favor, não fecho com o safado. Não sinto facção, quem tá envolvido tá ligado, o CRT chegou pesado. Itaberaí na batida, digo neguinho. Gustavo e Macabro, Bozo, Maquinista, Alibama, Alvo, Ciclonato. Família Femina, Voz de Menor. Voltão no ato, fortemente armado, é nóis novo planal. Tá apetitoso, deixa a zigue pra você. Tá na mão do neguinho, aí gordinho. Liga, TV nosso, o senhor tá na Silvia, primeiro lugar de audiência. Ouvido, ultimato, um TH, ninguém aguenta. Goiás, velho na sequência, blindado por Deus, tá aí. O salve, chegou no Borges, no bigode, no lebrim. Timido morro até o fim, só pobre, louco, envolvidão. Axé, mano, vascaíno, axé, bala de canha, o mundo novo. São Miguel, meia-noite, tá com nós, Maquinista, combatente. Fiel, leal a todos nós da cadeia, vem a voz e o expresso é boladão. Se mexer com o de nós, mexeu com todos meus irmãos. Nós é a voz, nós é o respeito, o elo da corrente. Fiel, criado, morro mais um sobrevivente. Que nasceu na chapa quente, se brota vai cantar. Só armamento pesado, o ritmo é baguidar. Nós é a voz, nós é o respeito, o elo da corrente. Fiel, criado, morro mais um sobrevivente. Que nasceu na chapa quente, se brota vai cantar. Só armamento pesado, o ritmo é baguidar. Nós não fecha com cagueta, não fecha com pilantra. Cuchilou, cachimbo, cai, deixou mancada. Cai na lama, nós não fecha com errada. É isso que é Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. Real, periferia, pobre, louco, quem diria? O crime segue arriscado. Canto pelos irmãos, pelo sangue derramado. Até hoje escravizado, favela sem salajão. Meu povo amutuado, sem nenhuma condição. Não tem saúde, educação, salário é uma piada. Governo milionário, foda-se o pobre. Meu chapa que impera a palavra. O certo é o certo, vai por mim. Andou de forma errada, é cobrado, irmãozinho. Sangue, se pagar com sangue, aqui é sem perdão. Quem mata, inocente, perde a própria vida. Andrão, nós não aceita vacilão. Que trai, cagueta, família sempre justo e correto. Transparente, siga a risco que cês deseja. Pra nós, eu desejo indobrar vocês. Quer caô, vai ter caô. Aqui só menino chinês que já andou descalço. Passou fome, até puxou o X. Hoje nós é a voz, nós é o respeito. Foda-se. Nós é a voz, nós é o respeito. O elo da corrente, fiel criado morro. Mas o sobrevivente que nasceu na chapa quente. Se botar, vai cantar só arma. Medo pesado, o ritmo é baguidá. Nós é a voz, nós é o respeito. O elo da corrente, fiel criado morro. Mas o sobrevivente que nasceu na chapa quente. Se botar, vai cantar só arma. Medo pesado, o ritmo é baguidá. A CIDADE NO BRASIUS Golfi Coca Cola Eduardo Araújo É impossível tentar esquecer Aquelas treta e cheiro Da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores Ali achava foda Uma aparência meio fragilizada Era nó de quebrada Nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada Pra criar nós três Dos olhos caía uma chuva Em pleno verão Em casa faltava ter água E chovia um são Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A água de mar só me lembra gostou de choro É salgada mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares na ponta do dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou Que abraçou a causa e foi sujeito homem Eu não abandono Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias Chega Eduardo Araújo Chega Eduardo Araújo A divisão vai ser igual Não posso fazer feio Se eu tenho um acredita Então nós dois tem meio Qual é a graça do sorriso Egoísta que não deu casa pra mãe Mas só desce champanhe na pista Ai ai Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Não tô valendo nada, baby Não tô valendo nada, baby Minha mãe falou que eu não presto Tô valendo nada Galera do Som Automotivo O seu canal de música No YouTube Golpe Coca-Cola Que Eduardo Araújo Que eu colo com os mala Aqui da quebrada Que eu fumo um verde meme Tenho várias namoradas Que o jeito que me visto é impróprio pra sociedade Que quando saio de casa toco terror na cidade Que passo o dia na esquina Eu e os moleque e as mina O foda é que nós combina E adora essa rotina Fumaça pro ar pra muitos que decepção Sei não, sei não Acho que minha mãe tinha razão Não tô valendo nada, meme Essa é minha rotina Até tentei ser certa Essa vidinha contamina Não tô valendo nada, meme Sem esparar o lado Geral tá comentando Tá avisado esse barraco Não tô valendo nada, meme Não tô valendo nada, meme Ei mãe Fica senão que isso tudo é caô Em vez de olho grande Hum, de quem te falou O bag que a senhora achou Não fui eu que fumou Foi o filho da vizinha Que no quintal eu tô Mãe, isso tudo é complô Não acredita que é mentira Não bebe, não é minha Essas garrafas ali vazia E se vou pra rua Mãe, é atrás de emprego Tá fácil pra ninguém Acho que a senhora tá sabendo Esse olho vermelho aqui é só conjuntivite Até comprei colírio pra melhorar dessa crise Fica tranquila, mãe Que tô bem Falei que era caô E não acredita se falarem que aqui o frebo rolou Não tô valendo nada, meme Essa é minha rotina Até tentei ser certa Essa vidinha contamina Não tô valendo nada, meme Sem esparar o lado Geral tá comentando Tá avisado esse barraco Não tô valendo nada, meme Não tô valendo nada, meme Sou das erradas, certo porra Sem esparro, niggas Borrou o batom da patina peita Cresceu que esses moleque vi Fazer com 11 cabeça no cômodo 22 mão branca Só na sapata com a safada Vizinha dela Se tivesse dado ideia Eu até pegava ela Pra conhecer o nosso mundo Depois do bate-bate Não cagueta vagabundo Bora, bora As dona na expectativa Meu zap tá bombando Com as amiga das amigas Sério Aqui tá mó esparro Furdunce Calcinha pendurada Firme bolsa de bagunha Coroa tá grilada Hum, já sabe de tudo Mas morro renegando Não fiz nada, mãe Eu juro Não tô valendo nada, meme Não tô valendo nada, meme Deixa de Eduardo Araújo Eduardo Araújo Tô valendo nada, meme Essa é minha rotina Até ficar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro amor a gente nunca esquece Lembro eu com 17 Naquela naveira ret Jogado nas 17 Golpe, corta, cola Eduardo Araújo O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro os viso e percebeu Porque lancei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frio é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro os viso e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Onde é frevo nessa rua até de manhã Parece festa do cabide alta sem sutiã Apelidar o meu quintal de Amsterdã Onde as flores tem sabores, gosto de hotelã Onde o sono é proibido e o beijo da morena tem o melhor gosto É que hoje tem encontro, tô pronto, marcado 10 horas no posto Vivendo imprevisível Mesmo de Eduardo Araújo Eduardo Araújo Já não importa se esse frio é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro os viso e percebeu Porque lancei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frio é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro os viso e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Já não importa se esse frio é meu O que importa é que o grave tá bom Mudei de vidro os viso e percebeu Porque botei na nave mais 10 mil de som Essa noite passada e tô frevo que rendeu Várias mina acordada e eu ainda nem doitei Tô meio que chapado e não sei o que fazer Gol de Coca-Cola Eduardo Araújo Tô nessa chola e deixa o clima derreter Enquanto enche o tanque abaixo o túvo e o trufo e o meio Mais tarde tô chegando e manda o sépio e o endereço Que a noite é uma criança ou pra embarcar o nariz Que hoje o frevo é nessa rua Então deixa os gratos trevescer Champanhe com royal salute baby Olhares com vários desejos Que hoje o frevo é nessa rua Então deixa os gratos trevescer Champanhe com royal salute baby Olhares com vários desejos Pensamentos ligados no clima Celular não fica no vermelho Tô sem tempo nessa timeline Onda bate e reflete no espelho Vou postar bombeirão e guimbeio chapadinho Tem campare mais tarde só house party E os dorme nunca tão solto Estalquei a mão de louco Tô com pressa que ainda é pouco Não questiono o esquema Cê me procura eu desfaço Coleciono contato Desde Eduardo Araújo Que hoje o frevo é nessa rua Então deixa os gratos trevescer Champanhe com royal salute baby Olhares com vários desejos Que hoje o frevo é nessa rua Então deixa os gratos trevescer Champanhe com royal salute baby Olhares com vários desejos Que hoje o frevo é nessa rua É o Maff Danless Igu Chargin Yeah 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 Correndo descalço no meio do asfalto de bal Já era um aplauso Da minha mãe quando eu fazia um gol de trivela Nos leque que não era do bairro 4-2 é o nome da quebra que vive Vivo e coca-cola Eduardo Araújo O que me fez o peso primeiro decida Os rolê de bike nos campings de terra O meu hoje é um hoje é TES Hoje corto as fotos de BMW Com as bitch em cima da GS Ganhando o mundo de quebrada fora Lotando show mais que a Ivete Fazendo dinheiro pique setanejo Com apenas um logo de rap Falar é prata, calar é ouro Conquistando tudo no silencioso Coisas de nada, valendo em dúvida Quase pra minha quebrada, pros pé que é fogo Conheceram vários lugares, mano, hoje eu tô de Versace Andando de importado sem esquecer dos tempos de bike A esperança é que bate na porta De amanhã tem um arroz na hora Contabilizando os placos de 100 Com as bitch na hidromassagem Conheceram vários lugares, mano, hoje eu tô de Versace Andando de importado sem esquecer dos tempos de bike A esperança é que bate na porta De amanhã tem um arroz na hora Contabilizando os placos de 100 Com as bitch na hidromassagem O princípio é aquele que fortalece Desmorona quem não teve alicerce Tô no jogo cantando de peito aberto Aqui não é novela da sete De chevet e fritando da sota pra lá O sorriso de cá tá fazendo história O seu canal de música no YouTube O seu maior recurso Deixando os invejosos confusos Sem tempo pra dinheiro sujo Protagonizando minha própria história Cercada de sol e de nuvem Sorri e brindar é a meta Festejando a colônia de férias Fui vários amigos se perdendo o crime Pra mim era apenas novela Todo mesmo corre desde os 12 Menino da Alameda 14 Que colecionava em cada passo o sonho Resultando as conquistas de hoje Não tem nada que mude esse clima Nave e bate e sobra adrenalina Oportunidade vem surgindo do nada Eu cortando o giro na vida Usando a lei de parque no camping de terra Meu áudio era uma GTS Hoje eu corto as foto de BMW Com as beats em cima da GS Ganhando um mundo de quebrada fora Lutando show mais que a Ivete Fazendo dinheiro pique sertanejo Com apenas um álbum de rap Falar é prato, calar é o Conquistando tudo no silencioso Coisa de nada É de Eduardo Araújo É de Eduardo Araújo Conhecendo vários lugares mano Hoje eu to de Versace Andando de importados E esquecendo os tempos de bike A esperança que bate na porta De amanhã tem uma house na hora Tabilizando os placos de seco As putina e hidromassagem Conhecendo vários lugares mano Já to de Versace Andando de importados E esquecendo os tempos de bike A esperança que bate na porta De amanhã tem uma house na hora Tabilizando os placos de seco As putina e hidromassagem Conhecendo vários lugares mano Já to de Versace Tiago Tiago Que isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime a prisão Da prisão ao sofrimento Golfe Coca-Cola Que Eduardo Araújo O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou deu combustível e muita nota Minha família na plateia chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o pata amado mano Para os querem na deor Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu sou a vitória Trancado dentro do estúdio Meu forte na pistola Roletano de jet E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Canetando na escola Do nada chegou chamado Brilha estrela Tá na hora Agora para e me repara Lembrava das trava Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa Giladira cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro com a minha família inteira E tipo na pista sempre buscado levante Mas sem olho grande o que é meu Deus que me deu Porradão no pulso com pedras de diamante Joias elegante porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar é o trem caro mais falado Cobiçado posturado Elegante bem trajado Rependo para ninguém nós é E tipo de Eduardo Araújo Eduardo Araújo E se tiver mandado pontos cria É atraso doutrinado pelo certo E eu me repus errar Agora é pouco papo Pros otário recaltado Que me julgam no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito e anotado na história Deus que me abençoou só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Música Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar o whisky pra ela, pra ver ela revolar Eu grave, bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência que é outro Coloca, cola, que doato é um show Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volumina a cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar o whisky pra ela, pra ver ela revolar Eu grave, bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência que é outro De Eduardo Araújo De Eduardo Araújo Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volumina a cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Rolê de convencível, lupo e céu azul Fritando do agreste até o lago sul Love more, drive through Aqui na dama, a quebra é melhor que tu Hoje nós estamos em outro patamar Lupa da Ocle, boné da Lala Tapa no vento, fumaça pro ar Balançando a Glock pra ela jogar Minha tropa logo vai brotar Cordão de ouro, pigente de AK Nós herdamos o sangue, favela Nós morre por ela, nós veio de lá Revoei, um milhão de vez Várias noites, várias cevas One today, degustei Vários beijos, várias ervas Tô no safari de quebra Duro na queda, na onda que bate me leva Com a peita do Paris Germain, Jack Maçã No passinho de favela, ok Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Hoje o meu time ganhou Eu tenho mais de um milhão pra dar Pics caindo no meu celular Acho que eu tô em outro patamar Hoje o meu time ganhou Eu tenho mais de um milhão pra dar Pics caindo no meu celular Acho que eu tô em outro patamar E ela é Bic Card B Vai, bola esse canque pro pai Faz, de mó até o banco do Honda Tá guai, Ceilândia, tá tipo Dubai Ei, 9mm no porta-luva Quem me protege não dorme nunca Tô assim na língua das travessuras Tando perdido nas viaturas Vem, lança pro alto Sobe balão Dança na brisa do proibidão Nós é o comando dessa porra toda Não corre com ela já quase um milhão Iphone 13 rebola no flash Deixa o mar, quero te rodar Beijo a garrafa de um milhão E hoje o meu time ganhou Eu tenho mais de um milhão pra dar Pics caindo no meu celular Acho que eu tô em outro patamar Hoje o meu time ganhou Eu tenho mais de um milhão pra dar Pics caindo no meu celular Acho que eu tô em outro patamar Alô, favela Alô, favela Alô, Itabeiraí E se sabe Eu tenho mais de um milhão pra dar Eu tenho mais de um milhão pra dar E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.